Trovão Azul O clube Trovão Azul, fundado em 17 de abril de 1992, já participou de seis das sete Copa Ouro realizadas, sendo campeão da segunda, quarta e quinta Copa, o único clube a vencer duas Copas consecutivas, sendo até hoje a única equipe tricampeã da competição, denominada a maior desta região. E para este ano de 2013, oitava edição da Copa Ouro, o Trovão Azul já confirmou sua participação, na que será a Copa das Copas, e mais uma vez a equipe promete lutar pelo título.